Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. O nosso convidado hoje é Joel Duarte. Joel, você passou no teste no bloco anterior. Você falou todas as lojas, o nome dos proprietários. Pode ter esquecido alguns. Juca estava aqui monitorando. Agora eu fico impressionada com a memória que vocês têm. Com a memória. E essa identidade também que vocês tinham com os comerciantes. Porque hoje a gente só via assim, antigamente uma loja aqui. E agora não tem mais, é um outro comércio. E a gente nem sabe o nome dos proprietários. Janaína, você está falando uma coisa muito interessante. É realmente o relacionamento nosso com esse pessoal. Dá para a gente falar de cada um, da família de cada um. Porque a gente convivia com esse pessoal realmente. Tanto no comércio como na parte bancária. A gente sempre mantinha, né Joel? Esse relacionamento. E era assim, vamos colocar, Alberto Brown, que Alberto Brown é a rua principal do comércio de Friburgo. Então vocês tinham que, independente, hoje nem a associação comercial hoje consolida isso, né? Consegue fazer esse trabalho de aproximação entre os comerciantes, como vocês tinham na prática. Inclusive cresceu muito com o CDL também, que me lembro da inovação do CDL. Ele iniciou com o Assis da Casa Lóia das Máquinas, Benone, Vitorino da Diegues, o pessoal que iniciou a... O Assis, o sócio dele está vivo. O Ailton, lá então... O Assis faleceu, mas o Ailton está vivo e é o presidente do Conselho Fiscal do Friburgo. Mário Chin, Marobac, da Guanabara Móveis. Mário Chin chamava-se Marilobac. Marilobac, entendeu? É o dono da Real Casa de Móveis, aonde é hoje ali. Guanabara Móveis. Você chegou a pegar aquela loja de departamentos do Spinelli? Peguei, lembro, eu tinha o Spinelli. Você lembra da loja? Lembro da loja, na praça ali. Era um luxo, né? Um luxo, aquilo ali é uma maravilha. Tinha tudo. Desde eletrodoméstico, tinha tudo ali na comércia. O Spinelli, a loja do Spinelli era tão famosa e a organização Spinelli... Tinha o seu Bradley que trabalhava lá, o pai do louro que jogou no Friburgo. E, Joel, que o Spinelli chegou, num determinado momento, ser correspondente do Banco do Brasil. Antes de ter Banco do Brasil, a firma Spinelli era correspondente, representava o Banco do Brasil. Tal era a importância e a idoneidade, né? O Banco do Brasil foi logo ao lado do Spinelli, na esquina da Marte do Spinelli, que foi ali a primeira agência do Banco do Brasil, aqui em Friburgo. Depois foi àquela loja Casa Milã de Frutas, do Felício Passal, do Tito do Paulo Zevedo. Casa Milã, que o Joel está falando, ela ficava onde tem aquela loja ali de coisas de Natal, de festa, como é que chama? Do lado do Edifício Amazonas, ali na esquina de... É da Cátia, por exemplo. Da coisa ali. E essa casa... Natpel. Maxpel. Natpel, é. Ali era essa Casa Milano. E na Rua Macnível, hoje, tinha uma loja chamada Casa Colosso, que era da mesma família Magliano. Um era do Felício, o outro era do pai do Dante, lá na Macnível. E era uma coisa interessante, que eles traziam produtos importados ali, produtos alimentícios. A família Lobianco teve uma também, na Alberto Brown, em frente à prefeitura, Casa Lobianco, seu Antônio Lobianco, Vitório Lobianco, ali da família, né? E era uma época em que a gente não tinha as coisas de uma melhor qualidade de apresentação. E eles eram os importadores desses produtos. Casa Milano, Casa Colosso. Armazém Gaúcho também, do Pai Madeira. Armazém Gaúcho também, do Garrido de Somadeira, né? Do Garrido de Madeira, que eram só coisas finas mesmo, né, Júlio? Na verdade, eram mais reduzidos, comércios menores, mas com... Você ainda pegou, assim, essa época de... como é que era o crédito na época? O crédito na época era um livro, entendeu? Eu chegava lá na loja... Eu chegava lá na loja, com o seu nome, já ainda botei, ele abriu um crédito na folha, num livro de crédito, débito, eu cheguei ali... Só ali no notarismo, era no bigode. Depois passou a ter faturado, nota fiscal, duplicado... Mas você pegou essa época em caderninho. Tem várias chegueiras, que é a chegueira da minha. Aí comprava no fiado. Comprava no fiado. E pagava como, assim, tinha muito tempo? Vou falar, pagava mensal e as pessoas, modéstia à parte, o nível de inadimplência era mínimo. Mínimo, né? Mínimo mesmo. Olha só, né? Era na palavra aí. Joel, você trabalhou com Amil, irmão do Benone. Irmão do Benone. Que é pai do Renatinho, da André, da casa do Amil Calçaz e Amil Sport. O Amil, o nome do Amil era Lafayette Salomão Ábido. Isso. E o Amil era irmão do Benone, o Benone veio primeiro, mas o Amil tinha um tino comercial, tanto é que ele revolucionou o comércio na Alberto Brown. Ele depois construiu o Hotel Sanjay junto com o Dr. Elifas, construiu o motel Freeway, foi um dos primeiros na cidade também. Eram os donos proprietários do motel Freeway, do Amil, do Ranufo da Penha e do Roberto Mélio Tuca. Ah, deles, né? Era o primeiro momento, né? É, isso aí. Ali. Então, mas foi um homem que tinha uma visão comercial muito grande. O Benone tinha um gosto mais... O Amil tinha um tino comercial mais apurado. Comercialmente era mais... E o Benone tinha um gosto mais apurado financeiro, entendeu? Você lembrou de um senhor que foi muito importante na história do comércio de Friburgo e da rua Alberto Brown. Ângel Diegues. Ângel Diegues, isso. Ângel Diegues foi um gaúcho do Rio Grande do Sul, Jalain. Ele veio e trouxe a... Como se diz? A loja Diegues eu peguei. Da Renner, representação Renner, da Friburgo. E ele formou uma equipe de bons vendedores, Viturino, Derbal. Lembra, Derbal? Derbal é vitrinista, sim. Derbal era um amigo da gente, contemporâneo. E ele era um habilidoso em organizar a vitrine. O Josué e o Oliveira trabalhou com Diegues. A vitrine da loja. Isso é fundamental. Era uma das mais elegantes, né? Então, o Oliveira preparava as vitrines. Mas é mais roupa masculina mesmo. Roupa masculina, né? E quem trabalhou muito com Diegues foi o Oliveira e o Josué, da Renner, Renner hoje. Eles trabalhavam com Diegues, os dois irmãos. É, então, eles foram muito importantes porque o seu Diegues, ele teve uma visão de se ajudar o clube de diretores, o CLT, né? CERBÉ, CDL, é. Associação Comercial. Eles foram caras que vieram para construir. Construir, é verdade. Existem comerciantes que só pensam em se enriquecer e não contribuem para o desenvolvimento da cidade. CERBÉ, CDL, é. CERBÉ, CDL, é. Então, a gente, quando tem a oportunidade, a gente tem que falar porque tem uns que vêm e pensam na cidade e dão o desenvolvimento que a gente precisa. CERBÉ, CDL, é. Nós precisamos de emprego, precisamos de ter essa oportunidade. E esses comerciantes, eles, alguns não pensam, outros, como esse seu Diegues, ele foi importante. CERBÉ, CDL, a esposa dele e a filha, a doutora Silvia, que é médica, entendeu? Ah, sim. É, exatamente. Mas, Júlio, você falou uma coisa importante aí hoje. Eu vejo, entendeu? Porque você já imaginou que sai de Friburgo hoje, de recurso, que não volta? Bota na loteria esportiva, bota celular. Quem quer a telefonia celular atrás de Friburgo? Não, de coração, de investimento e emprego aqui. Como sai por meio de Friburgo? Um município com uma arrecadação pequena, entendeu? Mas, loteria esportiva, celular, entendeu? E as grandes empresas também, que não investem. Você se encontra que hoje, uma das que mais devem à Previdência, devem ao país, a grande imprensa, e os problemas que nós temos na telecomunicação, por esses problemas de investimentos que foram feitos, concessões que foram feitas, de determinadas áreas da comunicação nacional, que deixam a desejar até hoje. E você, Joel, foi vereador em que ano? Eu fui vereador de 97 a 2000. Tinha assumido antes, dois, três meses, como suplente. Depois eu me elegi e que iniciei minha vida política, foi Geraldo Pacheco, presidente do PTB, que me lançou na vida política. Pois é, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho dessa sua carreira como vereador. Joel Duarte, na velha Nova Friburgo.